e pessoal como fazer pessoal aqui ó uma broca para cavar poço artesiano quando dá na água pessoal tem que ter aqui ó olha aqui ó aí dentro aí ó explica aí mestre por favor quando bate a lama aí a lama vai subindo aí de repente ela fecha ó a válvula pessoal aí ó é certo a bichona aí a grossura pesa 20 quilos aí pessoal bota nos canta lá é isso aí essa saudade também vai saudar fechando também sim entendi é um negócio bacana pessoal é bom A gente tá bonita aí, pessoal. E aqui, gente. Pessoal que nós fizemos a outra É só o guia Ela só tinha 5 quilos Não resolveu Isso aqui amassou tudinho Agora aqui olha Quantos milímetros dessa criança Olha aí pessoal A grossura disso Bate na pedra que quebra Tora E a válvula aí dentro Olha a válvula aí dentro É isso aí Não sei se com esse bichinho Vai funcionar Vai funcionar Olha pessoal Qualquer coisinha Aqui a terra passa Cavando Depois ela fecha A terra fica lá em cima Só que ela ficou pequena Não ficou seu? Não é pra ser mais pra cá um pouquinho não? Não tem nada Já tá suficiente Suficiente Aí é o que mestre? O ferro aqui Isso aqui nem é Pra ela sair Sim tô entendendo Passar pra dentro e ir pra fora Uma arruela Uma arruela Tô entendendo Eu não como essa arruela não? Não Mais alta não seria melhor Tá bom demais Olha pessoal Isso aí Sem essa arruela não sai Sem arruela não sai Com arruela melhor ainda Um abraço aí pra todos vocês Deus abençoe pessoal E vamos trabalhar A bicha aí é braba Viu? Valeu mestre Nino Se inscreve aí Nosso canal Pessoal Mestre Nino Agora aí pessoal Ele vai Agora soldar Somente ali Uma arruelazinha Pra que essa peça Não fique Soltando Não é isso? É melhor Ela fica girando Dos dois lados Ah entendi Desculpe perguntar Quantos amperes Está agora a sua máquina Amperais dela Está em 180 Ô rapaz Que joga Tá doada? 120 150 150 150 150 É pessoal Pra soldar aí Amperagem 150 amperes Olha aí pessoal Olha aí pessoal A bichona aí pessoal Olha aí pessoal Bota um alhozinho que é importante Do outro lado também Bota um alhozinho aonde mexe Na parte do eixo Do eixo O eixo trabalhar bem né É verdade A válvula aí É isso aí Olha pessoal o patrão fechando a válvula Olha Entrou pedra Ela vai ficando presa A terra Vai cavando Vai subindo Sobe Aí eu pergunto Por que o senhor não colocou ela mais pra baixo um pouquinho Não podia não? Aí vai pegar a areia embaixo Nada Não faz nada Você quando bater com a tampa do terreiro embaixo Vai entrar o que pra cima É É É É É assim que está aqui As duas prontas E amanhã é só trabalhar Porque hoje é só pra terminar as peças Olha pessoal A criança aqui está pronta Um abraço Deus abençoe Pessoal Agora aqui é o seguinte Aqui pesa viu Olha pessoal Aqui pesa ó Oi Oi Ave Maria Oi Ai pessoal Ai pessoal olha E eu disse aí Faça O dente Da direita reto Da esquerda Vai fazendo isso Por que? Nós vamos girar assim pessoal É Da direita pra esquerda ó Vamos girar assim ó E vai entrando Né senhor? Ficou bom Graças a Deus Então está aí Olha aí pessoal A bichinha aí E Deus abençoe Vamos trabalhar Pela fé em Deus Pela graça divina Amém Graças a Deus Tchau pessoal Faça essa peça aí Essa válvula pessoal Só essa válvula Uns quatrocentos reais Parece mentira aí ó Viu? Então Deus abençoe Tchau tchau É isso aí